Mas o conteúdo é espetacular, conteúdo histórico. O Brasil que vivia o momento de ter sido reprovada a emenda constitucional conhecida e popularmente chamada como Dante de Oliveira, emenda Dante de Oliveira, que foi recusada pelo Congresso Nacional. E naquela época a gente não tinha ainda eleições diretas para a presidência da República. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.